Os xixu, professor! Cara de pau! Agora sim, já volta pra cumpra eu ganhar a minha bola! Mostra! Vamo lá, campeão! Ah, o Alex! Se o professor Girafales aparecer, diga que eu não demore! Aham! E se ele não vier, o que que eu digo? Ai, ai! Ai, ai! Ah, você pode me fazer um favor? Se estarem todos os favores que você queira! Quero que de vez em quando você dê um pulo na cozinha! E a gente brinca se tira! Festa! Quero dizer que de vez em quando você vá até a cozinha! Para quê? É que no forno tem um xixu cara de pau! Um xixu de nozes! Pão! Cara, é isso que eu tenho que comprar? Volta pro seu lugar! Mentiroso! Fica sabendo de uma coisa, viu? As crianças que contam a mentira ficam com a boca preta! É! Com uma tijolada! Não! Javi, não! Queria quebrar esse tijolo na cabeça do... Spide! Eu não queria quebrar o tijolo, eu só queria quebrar... Cabeças! Como pode, né? Você já me deixou irritado! E o que te interessa, hein? Segura isso aqui! O que? O que? O que? O que? O que? Vopo! O que? Você colocou o tijolo na frente pra eu bater nele, não é, Chach? Não, não! Acabou com a boca dele! Não é verdade! Falta esse tijolo hoje! FICURA FICA FICURA 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 A mim também acontece o mesmo Papi Tá queimando alguma coisa na casa da dona Borrona Não diga Digo sim Posso hein? Diiiigo Quem é? Eu Deus fora daqui Por que tá quebrando tudo na minha casa? Esse é o único jeito de abrir a janela Nãe também pode se abrir por dentro Como pode né? E por que o senhor quer entrar na minha casa? Eu vou estar queimando lá dentro O xixu, o xixu, o xixu, o xixu do professor, sai na frente! Por que não disseram desde o inicio de que chifre se tratava? Eu também não sabia, papai! Quer que eu chame a polícia? Toma, toma, segura isso aqui! É, eu também vou... É bom, então... Agora, será que não dá pra comer os chifrinhos mesmo? Salis! Não faça essa cara de pesta, me responda! O que você fez pro que? Eu enriquei는데 palavra! Enriquei lelelele palavra. Então por que gritou mamãe? Nossa! ondos Obrigado che ق philosophique